Hoje entrou direitinho, né, a vinheta do Big Bomba Brasil, mas sim, ontem foi tenso, né? Mas olha, começando então o nosso papo de BBB, antes da gente falar o que já tá aqui na tarde, eu quero pedir mais uma vez pra você que tá chegando agora, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o joinha, porque rolou ontem a prova do líder e a final da prova do líder foi entre uma produtora do programa e o Davi. A produtora Giovana Pezinhos, né, que deve cuidar da cenografia, a gente não sabe o que ela faz direito, porque ela só apareceu ontem, entrou ontem pra ganhar a prova. Ela foi a vitoriosa, né, da prova do líder, mas estão dizendo nas redes sociais que ela teria visto a cama que tinha a plaquinha. Pra quem não acompanhou a prova do líder, ela foi dividida em três fases. A primeira era um circuito onde eles tinham que buscar bolinhas, bolinhas dessas bolinhas de piscina, sabe? E jogar dentro de um funilzinho, de um buraquinho. Quem tivesse mais, avançava pra próxima fase. Nessa segunda fase, tinha um quebra-cabeça. Era o Bim, a Giovana, o Davi e eu acho que a Alane, eu não me lembro, mas tinha uma outra pessoa. E ali, eles montavam o quebra-cabeça. O Davi montou em primeiro, a Giovana Pezinhos montou em segundo. E ali, eles foram classificados pra terceira etapa. A terceira etapa era uma espécie de bate-volta. Eram seis camas montadas. Uma dessas camas tinha uma plaquinha escondida. Quem escolhesse a cama com a plaquinha escondida, ia lá, pegava e se tornava líder. A Giovana Pezinhos, a produtora contra a regra do BBB, ganhou a prova e virou líder. Porém, estão dizendo nas redes sociais que ela viu antes aonde estava esta plaquinha. Que parece que tinha uma brechinha ali da plaquinha e ela conseguiu ver. Ela falou sobre isso dentro da casa também, né, Ítalo? É, ela falou na matéria publicada pelo portal Wiki. Fala que a Giovana usou uma espécie de macete, né, como se ela tivesse realmente trapaceado ali na hora de ganhar essa prova, né, essa prova do líder. Só que a matéria do IG não tá abrindo aqui no meu computador, Daniel. Não tem problema, olha só. Então você continua pra mim? Continua. O que que acontece? Essa liderança, gente, ela tá sendo questionada nas redes sociais. Os internautas, eles afirmaram, né, que a Giovana Pezinhos, ela teria, abre aspas, trapaceado na prova e que a produção precisava rever, né, reavaliar. Aqui também, diretor, aqui também tá do mesmo jeito. Que a produção precisaria reavaliar estas imagens. Porém, nós reavaliamos as imagens e inicialmente, inicialmente, não constava nenhuma, é, nenhuma plaquinha aparecendo, né? A gente não tem as imagens aqui pra mostrar por conta dos direitos autorais, mas a plaquinha estaria escondida bem atrás do travesseiro. Nós precisamos ser justos com isso também, tá? A plaquinha tava escondida atrás do travesseiro e o critério que ela diz mesmo ali que usou é que as camas estavam reviradas, o que é normal, né? As camas tiveram que ser montadas, né? Ela falou a respeito disso, um usuário do Twitter também chegou a expor uma thread trazendo pontos, né, pra tentar comprovar que houve uma irregularidade, dizendo que ela teria visto antes, mas o que acontece é que o Davi escolheu a cama errada mesmo, né? E ali a Giovana Pezinhos foi seteira na cama número 6, que era vencedora, né? E Daniel, fazer só uma observação aqui, porque eu acho muito importante trazer à tona algo que aconteceu no BBB 21, BBB da Karol Conká, quando surgiu essa mesma conversa. Ah não, mas a Karol viu qual que era a mangueira, né, pra ela se salvar ali no bate e volta naquela época. E daí? E daí? As chances que ela tinha e que as outras pessoas tinham de observar era a mesma. Se ela foi mais detalhista e viu, isso não é trapaça. Trapaça seria se ela tivesse saído de onde ela estava e chegasse próximo pra olhar. Daquela distância que ela tava, se o Davi não viu, o problema é do Davi. Boa pra ela, que foi analítica e conseguiu chegar. Ela não trapaceou, gente. Desculpa, mas não é trapaça. Trapaça seria se ela tivesse ido lá, se alguém tivesse soprado pra ela o número da cama. Se ela tivesse chegado perto ali em algum momento, por algum descuido da produção e tivesse ficado por isso mesmo. Aí sim. Agora, de onde ela tava, não é trapaça. O Davi não viu e tá tudo bem. Agora tem que aceitar quando é derrotado também, né? O pessoal quer trazer aí, conversa de que é, ah, manipulou, roubou e tal. Se a gente perceber que rolou isso, óbvio que a gente vai falar aqui e não vai passar pano pra Boninho. Seremos os primeiros a falar, né? Seremos os primeiros, a gente não vai passar pano pra Boninho aqui, não. Agora, nesse caso específico, aí a gente realmente é querer demais, né? Se foi colocado daquela forma, os dois que estavam presentes na prova tinham a mesma oportunidade de enxergar. Se só ela enxergou e o Davi não, aí o problema não é dela, é do Davi, gente. Com certeza. Eu tô com o Ítalo nessa. Eu acho que... Eu entendo, né? Os fãs do Davi. Eu também tava torcendo pra que o Davi vencesse a prova do líder, até pra ele ter essa primeira experiência. Eu tava também, eu também. Na prova passada, né? Ele quase venceu e dessa vez também ele quase venceu. Eu chego ali na semifinal, primeiro a Bia, depois a Giovana Pezinhos. Mas a última parte, eu acho errado quando a prova, ela acontece com estratégia... É uma forma que você precisa ter uma estratégia, mas depende de você. Aí a outra fase também depende da pessoa, da agilidade, né? Da habilidade. E a terceira é sorte. Eu acho que quebra o fluxo inteiro da prova, sabe? Se é uma prova de habilidade, por que a última etapa tem que ser de sorte? Eu acho que isso desabona qualquer um. E é uma falta até de respeito pras pessoas que tão ali dentro do programa. Por quê? Os dois tinham as mesmas chances? Tinham. Mas era uma prova de sorte. Acabou com toda a graça deles ter que ficar correndo com bola, ter que montar quebra-cabeça, sabe? Precisa ser repensada essa dinâmica das provas do líder aí do BBB. E outra coisa. Pra mim, já acabava ali no quebra-cabeça. Quem bateu primeiro, montou primeiro, já tava líder. Nem precisava de uma terceira fase. Eu vou fazer um comentário aqui, muita gente vai discordar de mim, mas eu gosto quando você passa por uma prova super complexa pra resolver o problema com um negócio de sorte. Eu acho uma idiotice. Sabe por que eu gosto? Porque se eu tivesse lá dentro, eu ia achar muito injusto se eu perdesse, sabe? E quando você acha injusto, você faz o quê? Reage. Você vai ficar pé da vida. Pô, cheguei lá na cara do gol e perdi essa merda, sabe? Então, assim, é feito dessa forma pra causar isso nele. Pra eles ficarem chateados, pra eles ficarem brigando lá dentro. Então, assim, ao meu ver, é uma tentativa também de evitar que as pessoas que são, assim, mais habilidosas, né? Que tem ali, digamos assim, um preparo físico melhor, sempre fiquem ganhando as provas, né? Ter uma reviravolta de alguma forma. Pelo menos, assim, ao meu ver, nesse ponto o Big Brother ganhando a Fazenda, porque a Fazenda, todas as provas são circuitos. Tudo na Fazenda, as provas são circuitos. Então, se a pessoa não tiver um preparo físico bom, ela não vai ganhar a prova nem lascando. Eu lembro da Jojo fazendo as provas. Eu lembro que a Jojo já desistia, assim, no meio da prova, porque realmente era muito complicado, né? Então, óbvio que tem que ter, sim, essas provas mais complexas, mas eu gosto dessas sacanagens também no meio, porque isso causa revolta neles. Eu adoro ver eles revoltados. E no público também, né? Mas, olha, então, eu acho que eu entendo os fãs do Davi, estão querendo levantar mesmo esse cancelamento da prova, mas o que o Ídalo falou é verdade, os dois tinham as mesmas chances. E era no detalhe ali. E mesmo assim, analisando as imagens, a gente vê que a plaquinha, ela estava bem escondida atrás do travesseiro. Então, eu não tenho por que apontar, nesse momento, uma injustiça. Até porque, aí vem sempre aqueles comentários, né, Ítalo, aqui no nosso vídeo, falando, ah, a Globo está pagando os dois para falar... Queria. Quem dera a Globo estivesse pagando. Se a Globo estivesse pagando, aí realmente eu ia aceitar. Eu botava aquela cabeça de Globo do programa do Mion, a Rosa, sabe? E apresentava o programa aqui, tranquilamente. Não, falo por mim, mas esse negócio aí de, ah, ninguém compra. Não, se quiser me comprar, pode comprar. Pode comprar. Eu boto o Pix aqui na tela, não tem problema. Se a Globo quiser ir, patrocina a nós. Contato, arroba papodetv.com.br. Manda uma mensagem lá que a gente negocia. Mas, falando a verdade agora aqui, brincadeiras à parte, né, as pessoas têm que entender também que não é só porque ele é o seu favorito que está totalmente certo em tudo. Não, a gente vai falar aqui sempre a verdade. Acho que Giovana merecia? Não acho. Inclusive, Daniel, sem querer interromper, mas só para falar, eu gosto do Davi exatamente porque ele não é perfeito. Sim. Sabe? Porque ele é um participante controverso. Obviamente que tudo tem limite, né? Mas eu não vi ainda algo tão pesado nele que tornasse ele um vilão, como estão falando nas redes sociais. Eu acho, assim, que no jogo ele se posiciona bem, ele é um bom jogador, mas ele tem visões que são, sim, problemáticas, comentários que são problemáticos também. Mas é isso, né? Ninguém lá dentro é perfeito, a gente sabe disso, mas passando do limite a gente vai tacar pau aqui sim. Com certeza. Seja Davi, seja MC Bean, seja quem for, a gente vai estar aqui para falar sobre isso, porque ninguém está pagando. Quando estiverem pagando, quando o Davi mandar um pix para cá, a gente só fala bem dele. Aí vocês podem ficar despreocupados. É verdade. Vai ser aqui, vai ser... A gente vai mudar aqui até o GCzinho, vai ser a cara do Davi girando, vai ser uma maravilha. Mas só quando caiu o pix. Daniel, queria deixar um beijo aqui para a Dimara Maria, que comentou o seguinte... Falou que tem uma tristeza muito grande em relação ao Faustão, que trabalhou a vida inteira, deveria ter se aposentado há muito tempo e aproveitar o sossego da vida, mas ficou trabalhando, né? E agora, infelizmente, está lutando com essa questão de saúde. Ela falou da Ana Maria Braga, né? Que também já apresentou vários problemas de saúde e que mesmo assim continuou na frente da TV. Eu vi um vídeo do Ratinho falando, né? O pessoal critica muito ele, que ele não gosta de viajar, que ele gosta. Ele falou assim, eu vivo a minha vida da forma que eu gosto, que é trabalhando. Vendendo mesmo. Então, tem gente que realmente gosta de trabalhar dessa forma. O Faustão é um exemplo, né, Daniel? Se ele quisesse ter parado nos anos 2000, ele poderia estar parado, estava bilionário até hoje. Com certeza. O Gugu, o Silvio Santos também, né? Poderiam ter parado antes. Ninguém trabalha mais por dinheiro, essa galera. Eles não trabalham mais por dinheiro, né? Tanto que ele trocou a Globo pela Band e não foi por dinheiro. Todo mundo sabe disso. Então, assim, realmente é muito triste essa situação. A gente, claro, estima melhoras para o Faustão. Vida longa para ele e para a Ana Maria, se ela quiser continuar na frente da televisão, na frente das câmeras também. E deixar um beijo também para a José e a Helena Lima, que deixaram boa tarde para a gente aqui.